E agora o último combate é o grande Muneta contra o Inoue, mais um combate destro contra canhoto, vamos dar o play. Gente, o Muneta é o pesado que não luta como pesado. E é o canhoto! O Muneta é o canhoto, o Inoue já tentaram classificar o Inoue como um canhoto, não conseguiram, né? As imagens falam por si só. Ui! Desgraçado! De quando que é essa luta? De 900 em bolinha? No final do vídeo a gente vai falar. É tanto assim. Não é novo. Ui! Hum! Olha, eu diria que o destro está apenas estudando. Os movimentos do canhoto. É muito louca que fosse cair de frente, não é? Não é? É isso mesmo Kids sim! Mas eu sempre fui um admirador do Muneta, tanto é que eu acho estranho como que a carreira A gente não teve muita coisa do Muneta pra assistir Porque o Japão é sempre tradicional, a geração anterior, sempre ficar na comissão técnica da próxima geração A gente não vê muito Muneta, se alguém souber de alguma coisa aí pode postar no canal ou no Facebook Eita que bela Sasae Grande Yuko de Sasae Tsuritomiya Haki Eu acho que esse Yuko foi o hábito que foi benevolente Delevolente Agora o Muneta não tinha perfil de pesado O Muneta era um OVNI né Que é redondo, mas ele fica abachatado Olha o pneu de Fórmula 1, baixinho e atarracado Um ovo né Um ovo frito Um ovo frito Ele lutava muito bem Um ovo frito 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 Um pouquinho mais pra dentro essa perna aí Impressionante o meu neto, né? A diversidade de técnicas dele, né? Como um pesado, isso não é comum na categoria pesado, né? A diversidade de técnicas dele, né? Vocês reparem que a pegada de canhoto do Moneta é muito nas costas, né? Por baixo. Diferente que gosta de pegar gola com gola, mas por baixo, né? Eu sei que pegava de gordo. Eu falo que eu tô errado. Só me diga por isso. Eu pegava assim, também, nas costas. Eu falo que o meu neto, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o caso do Hero 8, né? Mas é errado. É tudo enganação. O que é isso? 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 O que eu acho que é legal? O Yoko! Faltando 17 segundos. Tinha manteiga na perna do moleque. Tinha manteiga na perna do moleque. Não, mas esse não é o primeiro que escapa assim não. Fantástico. Olha o sangue nos olhos. Casca de banana. Escorregou na casca de bacana. É, isso mesmo. Sai captado? Vai ter um tiro. Vai ter... É. Acabou. Muito agradecido. O menino está sempre tomando iniciativa. Olha o que eu falo. Não é típico dos pesados aquele carro. É. Não. E rantei e ganha. Para o? É 10, né? Parou. Rolou um empate? 2 a 2, né? 2 a 2. É, foi escolhido a dedo, né? Foi justo. É justo. Termina empatado e não sai briga aqui, né? Isso é verdade. Isso é o mais importante. E eu torcendo aqui para terminar. Porque ele não é destro nem canhoto. Luta. Ele não faz nada com lado nenhum. Acho que faz. Osotogari sai. Osotogari sai. Vamos lá. Terminamos os combates de destro contra canhoto do Uau Japão. 2 a 2. Fica bom para ambas as partes. Não há confusão aqui nos bastidores. Sem crise. Então, se você curtiu, deixa aquele like. Um comentário com observações aí. Se você quiser uma análise de alguma outra luta. Outra luta. Outra luta. Outra luta. Deixa aí que a gente vai analisar nos próximos vídeos. Não esquece de deixar aquele comentário, aquele like e aquela inscrição. Isso mesmo. É importante agradecer a vocês que, graças a vocês, nós já temos um dólar e trinta dentro da nossa conta. Muito obrigado. Valeu. Hoje tivemos a presença de grande Hero. Fala um pouco do canal aí. Cara, o meu canal é muito diversificado. Tem vlog falando bosta pra caceta. Então confere. Você está curioso? Entra lá. Confere. E também deixa seu like, comentário. O que for. Tamo junto. Vocês perguntam porque o Hero foi o primeiro youtuber a ser convidado. Porque ele é judoca. Lógico. Vocês viram pelos comentários. Tudo bem que ele é faixa roxa, né? Mas roubando, né? Mas temos aí. Nossa. Está valendo, gente. Tamo pronto. Brigadão, hein. Não esquece do nosso joinha. Valeu. Até o próximo final de semana nos nossos vlogs de férias. Férias, 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 férias. Valeu.